Ode a um poeta morto, de Raul de Leone. Semeador de harmonia e de beleza, que num glorioso túmulo repousas, tua alma foi um canto diverso, cheio da eterna música das coisas, uma voz superior da natureza e uma ideia sonora do universo, onde passaste ao longo das estradas, linhas de imagens rútilas e vivas, em filigrana, foram tecendo como o olhar das fadas, nas mais nobres e belas perspectivas, o panorama dos ideais da terra e a ondulante paisagem da alma humana. Toda emoção que anda nas coisas fala, nos seus diversos tons e reflexos e cores, pela tua palavra irisada de opala, feita de radiações e finas tessituras, desde a vida sutil da borboleta, a alma leve das águas e das flores, a exaltação do sol e ao sonho das criaturas, toda a sensualidade e espaça do planeta. Freme em tua arte o sangue de Dionísos, diluído nas virtudes apolíneas, e do seu seio voluptuoso chovem alvas formas pagãs, ardentes frisos, baixos relevos, camafeus, sanguíneas, numa palpitação de carne jovem. Desfolhando um esplêndido destino, a tua mão teve, por sentimento, a sutileza platônica e a doçura de um florentino do renascimento, que, atormentado de ímpetos românticos, trabalhasse em esmalte do Piemonte, contendo no cinzel lacivo e fino o sonho capitoso de Anacreonte e o lirismo sensual do Cântico dos Cânticos. Vieste de longe para longe, a tua alma encarnou-se em outras entidades, em outros povos, tempos e países, e deslumbrante continua plástica móvel, irisada e nua, a longa imigração pelas idades, deixando atrás de si seus frutos e raízes. Foste o homem de sempre, no prestígio de poeta sensualista, atravessando as eras, por toda parte encontro o teu vestígio, um dia na Índia Védica, sonhando no limiar das eternas primaveras, as mãos cheias de rosas e ametistas, fostes oblatas líricas e votos aos poderosos gênios avatares, e escreves os teus poemas animistas na folha dos nelumbos e dos lotos, na flor sonâmbula dos nenúfares, e os teus versos, nos quais um grande sonho abranges, vão descendo a cantar na corrente do Ganges. Depois, pastor na Argólida ou no Épiro, vivendo entre os rebanhos, em retiro, ao luar sobre as montanhas, passo a passo, vais descendo as estrelas pelo espaço, e a sonata sutil da tua avena tem o sabor do favo das abelhas, e a melodia simples e serena da alma dócil e errante das ovelhas. Mais tarde, na teçalha, entre as selvas e os rios, companheiro dos sátiros vadios, modulas o teu canto surpreendente, e vais buscar o som das tuas rimas no intermezo das fontes ao nascente, na canção das águas frescas, na orquestração nostálgica dos ventos, no tropéu dos centauros truculentos, nas gargalhadas faunescas, na púrpera radiante das vindimas. Maldoura o sol a folha das videiras, e ouves o ruído das primeiras frautas, sais a espreitar horas e horas sobre a areia de prata das ribeiras, as oréades trêfagas incautas, de braços entrelaçados, urdindo a teia de ouro das auroras na fantasmagoria dos bailados. Reapareces depois de vidas tantas, com o mesmo coração sonoro e imenso, dentro das cortes bíblicas e cantas, na arpesguia e ritual entre espirais de incenso, as vitórias dos reis e as searas benditas, as lendas do Jordão e o olhar das moabitas. Voltas ainda à Grécia, onde pertences ao povo, e és o poeta da cidade. Honras a velha raça dos rapizodos, a tua voz tem a sublimidade do perfume dos parques atenienses, e é uma expressão da pátria e o evangelho de todos. Trazes mirtos e pâmpanos na fronte, em toas hinos a febos, e bailas com a necreonte no arabesco da ronda dos éfebos. Depois, emitilene, és o único homem nessa ilha extravagante das mulheres. Lá, os epitalâmios que proferes entre ruídos de crótalos e taças sobem no ar e se consomem, despertam nossos desejos e consegues possuir para os teus beijos a própria safo numa noite e passas, vais a Roma no vértice do império, onde a predileção do César te conforta, dão-te em tímulo em estâncias e domínios. Vais a Capri na corte de Tibério, instalas teu palácio no Aventino, tens eunucos, etíopes à porta e liteiras de estofo damasquino. És a alma delirante dos triclíneos, exortas os circenses sobre vícios, cantas no banho azul das cortesãs cesárias, és íntimo nos tálamos patrícios, onde os teus versos sacros e profanos são guardados nas urnas legendárias em custosos papiros africanos. Mais tarde, já na idade alexandrina, de novo a terra helênica conquistas e o poeta irônico e brando, num tom fresco e loução dos idilistas, passas cantando as canções que Teócrito te ensina. Revejo-te depois indiferentemente em Córdoba, em Bagdá, quase em segredo, no teu destino ideal de citaredo, cantor do califado entre os tesouros do islamismo e os mistérios do Oriente. Dormes no harem real e vais às guerras, continuando de seres entre os mouros, o mesmo de outro tempo em outras terras. Na Germânia feudal encontras, nas distâncias, um bando de harmonias que comunguem com teu coração de poeta heleno. Murmura-te no ouvido em ressonâncias a legenda pagã dos Niebelunguem. És tu o amor das castelãs do Reno e a tua voz de Minezingue se ergue, ora veemente funda, ora em trêmulos suaves. Com Tannhausen visita a Venusberg e canta nos castelos dos margraves. Mais adiante, renasces na Florença Azul da Senhoria, Florença eleva na canção dos sinos a sua alma de Vênus e Maria. É um sonho de amor nos apeninos, a cidade das flores e dos poetas, das paixões elegantes e discretas, das fontes, dos jardins e das duquesas, das obras-primas e das sutilezas. És todo um povo amável que se anima e que a amar e a sorrir, da alvorada ao sol posto, faz da vida uma obra-prima de sensibilidade e de bom gosto. Águilã das votivas, de acantos e de louros pelas ruas, o grande pão voltou, as formas vivas da Grécia emergem fúgidas e nuas. Nas casas senhoriais e nas vilas burguesas, toda gente animada de surpresas aprende o homérico idioma, entretence de Erasmo e de Bocácio, de humanistas e letrados, e dos últimos mármores achados sob a poeira católica de Roma. Nos belvederes do Arno andam as grandes damas, Smeralda, Lucrécia, Esmoneta, entre rosas, sorrisos e epigramas, Botichelli, olha o céu azul violeta, lê-se Platão nos templos, e eu te vejo sereno e lindo diante do Ponte Vétio, num cortejo, dizendo aos príncipes sonetos de ouro e Lourenço de Médici te ouvindo. Compões ainda com teu gênio afoito na forma antiga que se cristaliza, certos versos do século XVIII, quando Vétou pintava em plena primavera o embarque para a citera e Rousseau escrevia a nova Heloísa. Poeta cosmopolita, alma moderna, com Leconte e Bainville em Paris de 70, busca nas viagens teus motivos de arte, fazes o inverno em Nice e o verão em Lucerna, e a tua sombra sílica se ostenta nos salões de Matilde e Bonaparte. Na amplitude geral do teu abraço, fora do tempo e do espaço, na humanidade e no mundo, vejo-te sempre presente, onde há um homem que sente que a vida é um sentimento esplêndido e profundo, as almas como a tua, a quem nasfite, transmitem a emoção da vida soberana. Seja onde fosse, pode compreendê-las, porque sem fim, sem pátria e sem limite, tem no conceito eterno da alma humana a universalidade das estrelas. Se a humanidade fosse feita delas, na dúvida em que não cabe e em que se estreita, talvez não fosse mais feliz, quem sabe, mas seria mais bela e mais perfeita. Dignificaste a espécie na nobreza das grandes sensações de harmonia e beleza, disseste a glória de viver e agora o teu eco a cantar pelos tempos em fora, dirás aos homens que o melhor destino, que o sentido da vida e o seu arcano é a imensa aspiração de ser divino no supremo prazer de ser humano.